Boa noite a todos. Não, não, não foi um pedido meu, mas fica difícil de você jogar 90 minutos da maneira que a gente joga, sufocando bastante o adversário, não deixando ele jogar, marcando pressão, até porque nós havíamos feito praticamente o resultado, e isso é normal da equipe valorizar um pouco mais a posse de bola, não correr tanto quanto no início do jogo, até porque, como falei, você jogar 90 minutos dessa maneira é uma coisa quase que impossível. E além do mais, a gente estava tocando a bola, trazendo um pouco do adversário para dentro da gente, para que a gente pudesse abrir espaço. Acredito que se a gente tivesse caprichado mais no último passe, principalmente no início do segundo tempo, nós poderíamos ter feito mais gols, mas está de bom tamanho. A equipe jogou, jogou muito, está de parabéns, eu já falei isso para eles. O importante é que a gente conseguiu mais três pontos fora de casa contra uma grande equipe que é o Corinthians. Segunda pergunta do Marcos Vinícius, do canal Tudo pelo Flamengo. Parabéns pela vitória, Renato. Um início espetacular da era Renato no Flamengo, sexta vitória seguida e jogando um ótimo futebol. Você imaginava, ao assinar o contrato, estar vivendo esse momento perfeito logo no início de trabalho? Eu sempre procuro trabalhar juntamente com o meu grupo para buscar as vitórias. Lógico que não tem um clube que vai viver somente de vitórias. A gente trabalha para isso. A gente sabe que daqui a pouco o Flamengo vai tropeçar. É uma coisa normal, nem o melhor time do mundo, penso todas as partidas. Mas, por enquanto, estou bastante satisfeito, até porque o dia a dia nosso tem sido de bastante trabalho, de bastante alegria. E essa alegria e esse trabalho o grupo está levando para dentro do campo. E, com isso, a gente tem feito boas atuações, tem conseguido os resultados que nos interessam, tanto no brasileiro como na Libertadores e até mesmo na Copa do Brasil. A gente sempre trabalha. Trabalha, independente da competição, a gente trabalha para buscar as vitórias. E, por enquanto, tem dado certo. Isso que é importante. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Renato, nesse fim de semana se tornou público o caso de Michael, que passou por muitos problemas e revelou ter sofrido depressão no ano passado. Após sua chegada, talvez tenha sido o jogador que mais cresceu de produção. Como você tem tratado o atleta para que ganhe cada vez mais confiança e não volte a apresentar o quadro anterior? Há um carinho especial da sua parte com o Michael? Eu tenho carinho por todos eles. Eu procurei dar esse carinho, passar essa confiança, principalmente para os jogadores que não estavam tão em alta. No momento que eu cheguei no Flamengo, procuro dar atenção a todos eles. Tenho conversado bastante com o Michael, como converso com outros jogadores também. Fico satisfeito, porque ele é um bom jogador, não é à toa que ele está no Flamengo. Fico satisfeito em poder ajudar de uma forma ou de outra e poder vê-lo dentro do campo, nos ajudando, como ele tem nos ajudado. O importante é isso. O jogador trabalha é jogar com alegria. Acho que ele aprendeu bastante com os erros dele do passado, mas no momento que a gente erra, a gente não pode ficar dando as costas para as pessoas. A gente tem que procurar ajudar. E é o que eu tenho feito com ele e com os outros jogadores também. Pergunta da Fernanda Arantes, do SBT. Renato, o Flamengo vem subindo na tabela do Brasileirão e tem a terceira melhor campanha da Libertadores na cola de Palmeiras e Atlético. Como você vê essa briga com esses dois times brasileiros e como concilia o trabalho de manter um bom desempenho, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores? A gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para isso. Quanto ao Palmeiras e ao Atlético, são dois grandes clubes, duas grandes equipes. Mas o Campeonato Brasileiro, nós temos mais de 19 equipes, além do Flamengo. A gente respeita todas elas, a gente trabalha. É um campeonato longo, um campeonato difícil para todo mundo. Não é só para Flamengo, Palmeiras e Atlético. É um campeonato que é bastante competitivo. Acho importante que, aquilo que eu falei, a gente vem buscando as vitórias, a gente vem encostando nos líderes. O objetivo é esse, buscar sempre vitórias, para que a gente possa, daqui a pouco, aparecer já no G4. Esse é o objetivo. E não é só no Brasileiro. A gente tem as outras competições, como falo. A gente busca sempre as vitórias para ir passando de fase também. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Boa noite, parabéns pela vitória. No segundo tempo, o time diminuiu o ritmo. Como você encara o desgaste de jogar meio e fim de semana e a preocupação com os atletas? É, mas eu sempre falo, né? É difícil, mas difícil. Digamos que é impossível você jogar sempre com a mesma equipe, todos os jogos, manter o padrão de jogo, o ritmo de jogo. Durante os 90 minutos, a cada três dias. Por isso que eu, essa semana aqui, eu conversei com o Marcos Braz. Eu liguei para ele, está na Europa. Pedir autorização da parte dele para que eu pudesse levar uma outra equipe para jogar o jogo de volta contra o ABC. Então, eu vou poupar alguns jogadores que estão bastante desgastados. Vou ficar com esse grupo aqui, justamente por estar falando para vocês há muito tempo que eu preciso de uma semana para poder treinar os mais. Colocar algumas ideias a mais para essa equipe, já que a gente tem tido muito pouco tempo para treinar. Então, eu vou aproveitar bem essa semana para ficar com o grupo aqui, treiná-los, já pensando nos próximos jogos, no caso, no domingo contra o Internacional e depois o da Libertadores. Então, vai o Alexandre fazer o jogo de quinta-feira contra o ABC, mas até lá eu treino a equipe que vai jogar. E daqui do Rio mesmo, através do telefone, eu vou ajudar-los também durante a partida. Até porque a gente tem uma boa vantagem, mas não estamos classificados ainda. Pergunta do Gil Carvalho, do Superando os Gigantes Esportes. Boa noite, Renato. Ter uma carreira consolidada, sem dúvidas, é um sonho de vários técnicos. Entretanto, pular etapas pode comprometer a consolidação do trabalho de alguns treinadores. Nesse contexto, dá para dimensionar a importância da sua passagem pelo Madureira no início dos anos 2000, na realização do que o Renato Gaúcho é hoje? Me ajudou bastante. É difícil para um jogador, no momento que ele para, e de repente assumir um grande clube. Pode ser até que dê certo, mas acho que é importante você ter uma experiência também como treinador. E eu tive esse prazer de trabalhar no Madureira, foi o meu primeiro clube, onde o clube abriu as portas para mim. E eu sempre aconselho os treinadores que estão começando também, é sempre melhor você começar num clube que não seja tão grande, para que se você cometer algum tipo de erro, você vai aprender. E de repente você começar num grande clube e cometer certos erros, de repente você paga até com o próprio emprego. Agradeço sempre muito, fiz muitas amizades lá no Madureira, agradeço sempre a eles, até porque me ajudaram bastante no início da carreira. Última pergunta da coletiva de imprensa do Gustavo, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Renato, qual o planejamento para o segundo jogo da Copa do Brasil? Irá com todo mundo? Então, é o que eu falei, eu já falei com o Marcos Braz, ele me autorizou, para que eu possa levar uma outra equipe, até porque é importante para os jogadores também jogarem. Está tendo um desgaste muito grande da equipe que vem jogando, por isso que tenho poupado um outro jogador de vez em quando. São três competições, competições difíceis, fora as viagens. Quero colocar algumas ideias a mais também na nossa equipe. A nossa equipe vem bem, mas é o que eu falo, o treinador nunca está satisfeito, nunca está 100%. Então, eu vou aproveitar essa semana para que eu possa aproveitar bem com o grupo que vai ficar aqui no Rio de Janeiro, já pensando nos próximos jogos, tanto do Campeonato Brasileiro como da Libertadores. Alexandre viaja, faz o jogo, mas eu vou assistir o jogo daqui do Rio e qualquer coisa também, vou estar no telefone, vou interferir daqui para poder ajudar quem está lá, para que a gente possa passar de face. Muito obrigado ao técnico Renato Gaúcho, fim da coletiva de imprensa aqui. Obrigado. 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 Obrigado.